E o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil. A decisão dos ministros da corte foi unânime. Na decisão do TSE prevaleceu o voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. O voto dele foi acompanhado pelos demais ministros. Moro foi alvo de recursos do PT e do PL que pediam a cassação sob alegação de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e Caixa 2 nas eleições de 2022. O caso foi enviado para o TSE depois que o senador foi absolvido pelo TRE do Paraná. O relator argumentou que nos autos não há indícios de uso irregular dos veículos de comunicação. Ele também alegou que a quantia gasta por Moro em sua pré-campanha, seja em São Paulo ou no Paraná, não poderia ser caracterizada como abusiva. Após a decisão, o senador Sérgio Moro publicou uma mensagem numa rede social dizendo que o julgamento foi unânime, técnico e independente e que foram respeitadas a soberania popular e os votos de quase 2 milhões de paranaenses.